O riso. O riso, minha querida, o riso é uma manifestação que provoca a súbita libertação de uma energia positiva. Posso lhe dar um beijo? Sim. Outra definição do riso. O riso é a maneira mais sutil que as pessoas usam para se libertando de métodos antiquados e abrir novas perspectivas de convivência em sociedade. Uma honra, viu? Outra definição minha do riso. O riso é o açúcar da vida, mas é bom lembrar que existe muita adoçante no mercado.